A tragédia no Rio Grande do Sul alertou para a possibilidade da ocorrência de outros fenômenos. Nos 478 municípios atingidos, foram 182 fatalidades e mais de 2 milhões de pessoas prejudicadas. Muitos desabrigados viviam em locais que foram destruídos sem possibilidade de reconstrução. Plantações perdidas, milhares de animais mortos, colheitas abandonadas. Mas esse é apenas um dos exemplos das consequências das mudanças climáticas. Autor do projeto que institui a Política Nacional para Deslocados Internos, o senador Paulo Paim convidou especialistas e representantes de órgãos internacionais para debater o tema. Ao longo dos anos, os deslocamentos internos no Brasil foram motivados principalmente por fatores econômicos, porém, temos identificado que as calamidades humanas, como o rompimento de barragens, a exemplo de Brumadinho e outras calamidades naturais, como enchentes e secas, têm assumido o protagonismo deste processo. Na audiência pública, a Relator Especial das Nações Unidas e a Oficial de Proteção de Refugiados do Alto Comissariado da ONU, manifestaram apoio ao projeto que institui a Política Nacional para o tema. Eu li com atenção o projeto. Vocês estão seguindo por um bom caminho, é preciso continuar trabalhando, porque além de contar com o projeto, depois tem a fase da implementação. Eu venho de um país como Colômbia, onde nós tivemos legislações, a região tem legislações importantes também nesse tema, não tanto no tema específico de desastres e mudança climática. Por isso que vocês, ao abordar de forma integral esse fenômeno, estão abrindo um caminho muito importante, e por isso é que eu ofereço apoio como Relator Especial aqui para a região, para apoiá-los no caminho que estão seguindo. Sobre o projeto de lei número 2038 de 2024, o que a gente nota é que esse cenário global e regional, ilustrado então, tristemente, pela calamidade do Rio Grande do Sul, deixa mais uma vez evidente a oportunidade da discussão trazida aqui pelo PL, que procura instituir uma política nacional para deslocar os internos, em complementação às legislações vigentes que tratam das pessoas refugiadas, que é a lei 9474, e sobre população imigrante, que é a lei 13445. O consultor legislativo, Tarciso Dalmaso Jardim, destacou a abrangência da proposição assinada pelo senador Paulo Paim. O projeto abrange todas as situações de calamidade, de ser humanas ou naturais, e às vezes é conjugada, é meio natural, meio provocada pelo ser humano, e também às situações de violência. Não temos um conflito armado internacional no país, não temos um conflito armado interno, mas a violência nós convivemos, e o projeto não só cita a possibilidade dos conflitos armados, mas também da violência coletiva como possível causador desse deslocamento interno. Eu tenho muita esperança com esse projeto. Realmente é um projeto que eu tenho muito carinho por ele, e tenho quase certeza que nós vamos aprová-lo. É só fazermos a tramitação, o diálogo, com os líderes na casa e com o próprio presidente, que tenho certeza será favorável.